O que eu tenho guardado Tudo com você já foi sacramentado O que falo está falado e ninguém desfaz Creia, não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce o amargo do céu Filho, pra te dar vitória eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu quem dou a bênção e ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade brilha o sol agora Faço a noite virar dia quando eu quero agir Destruo as muralhas de bronze e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar a prova Pra mostrar que eu sou Deus e nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inimigo fugir Vou mostrar pra você que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levando e te faço vencer Sou a rocha inabalável Dono de todo poder Veia, não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce o amargo do céu Filho, pra te dar vitória eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu quem dou a bênção e ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade brilha o sol agora Faço a noite virar dia quando eu quero agir Destruo as muralhas de bronze e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar a prova Pra mostrar que eu sou Deus e nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inimigo fugir Vou mostrar pra você que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levando e te faço vencer Sou eu quem te levando e te faço vencer Sou a rocha inabalável Dono de todo poder Vou cumprir, vou fazer o inimigo fugir Vou mostrar pra você que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levando e te faço vencer Sou a rocha inabalável Dono de todo poder Dono de todo poder Dono de todo poder Dono de todo poder